Olá, bem-vindo a esta, que é a aula 44 da série A Escrita Árabe. Nela quero lhe mostrar como escrever Brasil e, de quebra, eu sou brasileiro em árabe. Atenção, se você é novo no canal e novo nesta série A Escrita Árabe, é importante saber que, para ler e escrever com essas letras, precisa de um pouco de paciência e um projeto a médio e longo prazo. Precisa treinar desde o começo da aula número 1, onde eu apresento as letras individualmente e, depois, como elas ficam no começo, meio e fim das palavras. Mas você que está acompanhando, tente aí. Brasil é bem fácil em árabe. São as letras B, R, R, A, L, F, Z, I, E, I, L, M, Brasil. Falamos também Al-Brasil, o Brasil, já mostro. Mas tenta primeiro aí fazer Brasil. Conseguiu? Pause aí por um instante. Eu sempre gosto de mostrar, então, as letras separadamente para ver se vocês conseguem. Vai lá, então? Olha, Brasil. Bra, Bra, Z, I, L, Brasil. De novo? Aqui. Bra, Z, I, L. E volto com a pontuação. B, R, A, Z, I, L. Agora, como seria escrever eu sou do Brasil ou eu sou brasileiro? Vamos as duas frases? Vamos. Olha isso. Eu. Ana. Simples assim. Ana. Min. D, da, do, de origem. Ana, min. E como eu disse Brasil, nesse caso eu sou do Brasil, que até em português do é a junção de D, O. Eu sou D, O, Brasil. Em árabe, Al, que é o artigo definido, já vem emendado aqui. Aqui, ó. Al, Brasil. Então fica. Ana, mina, Brasil. Eu sou do Brasil. E que tal eu sou brasileiro? Ana. Começa igual. Bra, Z, I. E atenção. Li. O que eu acrescentei? Claro, para quem é leigo. Deixa eu pegar outra cor aqui. Para quem é leigo, enxerga aqui e aqui muito, quase que igual, mas não é. Perceba que aqui é só a letra LEM, não mudou nada. E aqui não. É a letra LEM, mas a letra IA. E ficou Ana, Brasile. Eu sou brasileiro. Masculino. Vamos para as meninas. Como dizer eu sou brasileira? Vamos acrescentar o T, Marbuta, que indica feminino. Então, veja. Ana, Brasilia, temar buta. Brasilia ou Brasili. Dependendo da região dos países árabes. Mas a escrita é essa. Certo? Esta então é mais uma videoaula da série A Escrita. Não esqueça de dar o like. Compartilhe com quem possa interessar. Aula 44. Se você está comigo desde o início, meus parabéns. Obrigado por chegar até aqui. espero que esteja já lendo e escrevendo razoavelmente bem e continuamos juntos, Inshallah até a próxima então Salam